Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, nem deu valor no que eu senti. Cuidado que se faz, se paga aqui, o nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for sofrer, se apaixonar e alguém magoar você. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, e sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, nem deu valor no que eu senti. Cuidado que se faz, se paga aqui, o nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for querer, se apaixonar e alguém magoar você. Se for chorar, se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Te perdoa outra vez, esqueço tudo que me fez, por amor por te amar demais. Pois quem ama fica assim, e o amor está em mim, vem trazer de volta a minha paz. Se for sonhar, se for querer, se apaixonar e alguém magoar você. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Que eu amo você.